No espaço de 24 horas, três pessoas foram baleadas em três bairros sociais de Lisboa. Em dois dos casos registados, foram utilizadas caçadeiras. A Polícia Judiciária está a investigar. O relógio tinha dado as 12 badaladas de entrada na segunda-feira, quando a PSP foi chamada ao Conselho de Loures, mais propriamente à Quinta do Mocho, devido a disparos de arma de fogo. Tiros disparados do interior de uma viatura que circulava no bairro. Um dos disparos atingiu um homem de 35 anos no joelho esquerdo. A vítima estaria à porta de um prédio quando foi baleada. Apesar dos ferimentos, pouco mais disse às autoridades. Horas antes, pelas seis e meia da tarde de domingo, uma desordem com vários tiros disparados foi registada na Alta de Lisboa, na freguesia de Santa Clara, perto do bairro das Galinheiras. Desta vez, duas pessoas ficaram feridas. Ao que tudo indica, na origem do tiroteio, terá estado uma discussão com um vendedor ambulante, com um dos residentes do bairro. Minutos depois, um carro em andamento passou pelo vendedor e do interior da viatura foram disparados vários tiros de armas diferentes. A vítima, um jovem de 20 anos, ficou ferida na nádega e no pescoço e foi estabilizada pelas equipas de meios de socorro. Ainda assim, foi transportada de urgência para o Hospital de Santa Maria em Lisboa. No mesmo hospital, deu entrada a um outro jovem de 18 anos, ferido durante o episódio violento. No local, segundo apuramos, a PSP encontrou e apreendeu quatro envolcros de uma pistola 6,35 e pedaços de cartucho de caçadeira. Já na manhã de domingo, na Amadora, um outro caso alertava as autoridades. Mais um carro em andamento e mais tiros disparados. Um homem de 21 anos foi deixado à porta do Hospital Fernanda Fonseca. A vítima foi deixada por três jovens que seguiam na viatura e assim que foi colocada na maca, à porta das urgências, a viatura utilizada acabou por ser encontrada no Casal da Mira, já sem ocupantes. Terá sido no mesmo bairro que a vítima foi atingida na perna por disparos de caçadeira à porta de um estabelecimento de restauração quando um carro a alta velocidade passou. Três situações que estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária. Não há para já informações de detidos em nenhum dos casos. Tchau.